Quanto você mede? É normal vermos uma pessoa ou outra com um tamanho fora do comum. Algumas delas são pequenas demais, outras passam dos limites e atingem uma altura assustadora. Consequentemente, essas pessoas também têm uma força impressionante capaz de acabar com você com apenas um golpe. Hoje irei mostrar para vocês as 9 pessoas que é melhor você não mexer parte 2. Shazad Garibi Você já ouviu falar de Sajad Garibi, mais conhecido como Hulk iraniano ou Hércules da Pérsia? Ele pesa cerca de 180 quilos, tem 1,88m de altura e é capaz de erguer o equivalente ao próprio peso em barras de ferro e anilhas. De acordo com o IMC, ou seja, o índice de massa corporal, a faixa de peso ideal para um homem da altura de Shazad é mais ou menos a metade do peso do Hulk iraniano. Shazad também tem muito orgulho do seu tamanho. Ele compartilha constantemente fotos de sua rotina em seu Instagram para seus mais de 480 mil seguidores. Ele também faz fotos cômicas ao lado de objetos ou pessoas que parecem minúsculas. Você consegue imaginar quanta comida Sajad precisa para se satisfazer? Acredite, estamos falando de uma quantidade que daria para alimentar uma família inteira, embora ele mantenha sua dieta relativamente saudável. Denis Siplinkov Denis Siplinkov é um ucraniano campeão de braço de ferro, conhecido por ter algumas das maiores mãos e dedos mais grossos do mundo. Se você der uma olhada nas mãos desse homem, eu tenho certeza que serão os maiores que você já viu. Ele tem 1,86m de altura, pesa 144kg, tem 64cm de circunferência do bíceps e 48cm de antebraço. Denis claramente não é alguém com quem você gostaria de mexer. Em vídeos postados no YouTube, ele aparece esmagando nozes como se fosse uma frutinha. E eu não consigo nem imaginar o que esse cara poderia fazer com a cabeça de uma pessoa normal. Ele é competidor de queda de braço e já venceu a Copa do Mundo Nemirov em 2008, 2009, 2010 e 2011, além de vários títulos do campeonato russo. Claro, sua força é fruto de trabalho duro na academia. A rotina de Denis geralmente consiste em exercícios muito pesados, com um supino de mais de 230kg. Raphdor Julius Bjorsson E que tal falarmos de Julius Bjorsson? Ou melhor, Gregor Clegane, o Montanha de Game of Thrones. Você sabe que ele é um dos homens mais fortes do mundo? No seriado, o Montanha carrega a armadura mais pesada dos Sete Reinos. E assim como no seriado, na vida real ele também é considerado um dos homens mais fortes do mundo. Chamado por muitos de Thor, além de ator, ele também é ex-jogador de basquete e atleta de competições de força. A prova de que ele é um dos homens mais fortes do mundo está em seus resultados. Em 2015, por exemplo, ele quebrou o recorde de uma competição na Noruega depois de conseguir levantar incríveis 650kg e dar 5 passos, dando a ele o título de viking mais forte do mundo. Em 2018, então, com 29 anos de idade, ele venceu a competição de homem mais forte do mundo, realizada nas Filipinas. O título veio após ele vencer provas como levantamento de carro e corrida carregando pesos. Acreditem, vocês não vão querer encarar com o Montanha nem da ficção, nem na vida real. Dalip Singh Hanna E que tal falar de um dos gigantes mais famosos a viver na Terra? Dalip Singh Hanna, mais conhecido como o Grande Kali, mede 1,80m de altura, pesando cerca de 160kg. Kali ficou muito famoso graças a anos de luta de WWE, uma empresa de entretenimento americana conhecida por trabalhar com luta livre. Além disso, ele também fez aparições em sucessos de bilheteria de Hollywood, como Golpe Baixo e Get Smart. Antes de iniciar sua carreira profissional, ele era oficial da polícia estadual na Índia. O cronograma de treinos de Hanna consiste em duas horas de treinamento com pesos, sendo uma sessão na parte da manhã e outra à noite. Não se sabe muito sobre sua dieta, mas em algumas entrevistas ele disse que mantém uma dieta vegetariana, apesar de às vezes consumir grandes quantidades de frango. Resumindo, ele adora comida vegetariana, mas às vezes tem uma queda por frango. Martin Ford Com 145kg e cerca de 1,80m de altura, Martin é um fisiculturista inglês com uma história interessante. Ele sempre foi relativamente alto, mas durante muito tempo ele era extremamente magro. Martin era na verdade um aspirante a jogador de cricket. Infelizmente, esse sonho foi destruído quando ele teve alguns problemas de saúde. Então, com o cricket fora do jogo, Martin foi para a academia e começou a treinar. Ele foi capaz de desenvolver uma rotina de exercícios que o transformou em um Hulk da vida real. Seu treino é o seguinte. Na segunda-feira ele treina peito e bíceps. Na terça-feira ele gosta de levantar peso. Na quarta ele descansa. Mas na quinta-feira ele volta aos treinos malhando o ombro e tríceps. E claro, sexta-feira é dia de malhar as pernas. E assim como os outros casos da nossa lista, Martin também participou de filmes de Hollywood, incluindo Kingsman, O Círculo Dourado, Robin Hood e Jogada Final. Com todo esse sucesso, Martin Ford, apelidado de Pesadelo, conseguiu arrecadar um patrimônio líquido de 4,5 milhões de dólares. Brock Brown Agora vamos falar de um homem que durante um bom tempo foi considerado o maior adolescente do mundo. Quando Brock Brown nasceu, ele parecia ter uma saúde perfeita. O problema é que, quando ele começou a crescer, ele cresceu, 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 até se tornar um gigante. Quando criança, Brock chegou a medir 1,80m de altura, o mesmo tamanho que sua mãe. Ele acabou sendo diagnosticado com síndrome de Sotus, também conhecido como gigantismo cerebral. E é por isso que o jovem está agora com 2,33m de altura. O problema é que a vida nem sempre foi fácil para Brock. Ele teve que lidar com problemas de saúde, problemas nas costas e precisou que sua mãe mandasse fazer uma cama personalizada de 3 metros. Mesmo as tarefas diárias que achamos normais, como entrar e sair de carros, sempre foi uma luta para Brock. Embora sua condição tenha colocado sua vida em risco quando mais novo, felizmente ele consegue ter uma vida relativamente normal. Olivier Richers Olivier é um caso diferente dos outros que citei nessa lista. Conhecido como o gigante holandês, além de fisiculturista, Olivier também é empresário e ator. Ele chama atenção não só por causa da sua força, mas também por causa do seu tamanho. Ele mede 2,18m, tanto que nas redes sociais ele se identifica como fisiculturista e o ator mais alto em todo o mundo. Pesando 150kg, a medida do braço de Olivier é de incríveis 48cm. Quando eu disse que ele era diferente, é porque Olivier era um cara alto, mas muito franzino. As imagens dele em 2009 são completamente diferentes das fotos atuais. Para ganhar tanta massa, ele já revelou que consome cerca de 450g de proteínas diariamente. Em pouco mais de 10 anos, ele ganhou impressionantes 70kg e muito, mas muito músculo. No ano passado, foi anunciado que Olivier Richers fará parte do elenco de Viúva Negra da Marvel, além de ter sido selecionado para elenco de outras produções, como Kingsman, a origem. Brian Shaw Ele já levou o título de homem mais forte do mundo e já entrou para o livro dos recordes ao levantar uma enorme pedra de 254kg. O mais assustador é que ele conseguiu o recorde apenas um dia, depois de vencer o famoso concurso Arnold Strongman Classic. Encontrá-lo na rua ou arrumar encrenca com um homem desse tamanho, com certeza não seria nenhum pouco agradável. Ele tem 2 metros e 5 centímetros de altura, pesa 180kg e 60cm de bíceps. Nas horas vagas, Shaw gosta de trabalhar no canal no YouTube, que contém vídeos de treinamentos, desafios de condicionamento físico e força e de alimentação. Ele também foi um dos 4 homens fortes a aparecer na série The Strongest Man in History, do History Channel. Essas foram algumas pessoas que eu tenho certeza que nenhum de vocês desejaria enfrentar. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Até mais!